Olá, você conectado no canal do 100% Motor, tudo bem? Estamos mais um dia aqui para falar de mais um tema. E hoje, será de carro econômico? Não, não. Carro econômico ficará para uma próxima semana. Hoje vamos falar sobre os carros mais gastões do mundo. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, divulgou o ranking de consumo de 2020 no Brasil. Dos carros mais econômicos e dos mais gastões. Hoje iremos acompanhar dos mais gastões. E em primeiro lugar, a medição é feita por megajoules por quilômetros. E também por quilômetros por litro. Porém, neste vídeo, só iremos falar sobre quilômetros por litro. Existem a categoria desde a A até a B. A A seria o carro mais econômico. E a E, os mais gastões, que estão nesse pódio. Em primeiro lugar, temos a Porsche Cayenne Turbo. E vamos lembrar também que nós iremos falar somente de quilometragem e o combustível avaliado é gasolina. O consumo dela na cidade foi de 5,5 km por litro. E na estrada fez uma média de 7 km por litro. Em nono lugar, temos a Maserato Levantes Trofé 3.8 automático. Ela teve um consumo na cidade de 5,4 km por litro. E o consumo na estrada de 7,1. E em oitavo lugar, temos a BMW M760. O consumo dela na cidade foi de 5,2 km. E na estrada fez 7,1. Uma viagem com um carrinho desse deve gastar pouquinho de gasolina. Em sétimo lugar, temos a Mitsubishi Pajero HPE 3.8. O consumo dela na cidade foi de 5,3 km por litro. E o consumo na estrada foi de 6,7. Em sexto lugar, temos a Lamborghini Urus. O consumo da Lamborghini na cidade foi de 4,9 km por litro. E o consumo na estrada somente de 6 km por litro. Em quinto lugar, temos a Mercedes AMG G63. O consumo dela na cidade foi de 5,3 km por litro. E o consumo na estrada, 6,6. Em quarto lugar, temos a Land Rover Sport 5.0 SVR. E o carro na cidade consumiu uma média de 5 km por litro. E na estrada foi um pouquinho maior que os outros. Já fez 7,3. Em terceiro lugar, temos a Hand Rover 5.0 Black Edition. O consumo médio dela na cidade foi de 4,6 km por litro. E o consumo na estrada, 7,5. Em segundo lugar, temos a Lamborghini Huracan 5.2. O consumo dela na cidade foi uma média de 4,8 km por litro. E na estrada, uma média de 6,8 km. E em primeiro lugar, temos a Ferrari 818 Superfast. E o consumo dela na cidade foi de aproximadamente 4,9 km por litro. E o consumo na estrada foi de 6 km por litro. Bom, obrigado a você do canal que nos acompanhou até aqui. Eu peço que se inscreva, curte e comente se está gostando dos nossos novos vídeos. Eu te espero na próxima semana. Até breve.